E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o C6 Bank, uma conta digital totalmente gratuita, você não paga nada e ainda por cima tem um cartão de crédito sem anuidade. Quer saber outras vantagens sobre o C6 Bank? Então acompanha o vídeo de hoje hein pessoal. Bom, vamos direto ao assunto aí. Além de você ter um banco totalmente na palma da sua mão aí na telinha do seu celular, é possível você fazer transferências e saques ilimitados. Você também tem proteção de fundo garantidor de crédito, o FGC, então seus investimentos até 250 mil reais estão totalmente protegidos neste banco. Você vai ter também a possibilidade de fazer a abertura de conta totalmente sem burocracia e sem filas na telinha do seu celular. Tudo isso basta baixar o aplicativo e qualquer dúvida é possível também ser atendido por chat no aplicativo. O C6 Bank vem como uma alternativa aí aos bancos tradicionais, trazendo um cartão de crédito sem anuidade e também sendo totalmente grátis, com muitas vantagens, podendo resolver tudo da telinha do seu celular. Acabou aquele negócio de enfrentar a fila de banco, de entrar na roleta lá, no caso daquela porta de vidro, tudo isso acabou. O C6 Bank veio pra ficar. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse aí o que você acha do C6 Bank. Conhece alguém que utiliza? Você é usuário? Comenta aí que quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado.